Será que quando está muito frio os nossos bebês têm diferentes atitudes a ouvir um concerto? É extraordinário! Não só os bebês e as famílias e nós seres humanos nos comportamos de forma diferente quando está muito frio, mas acima de tudo os próprios instrumentos musicais. É verdade que um concerto, quando as famílias têm de sair de casa e estão a não só frio como chuva, a mãe tem de ter outros cuidados que o bebê e o bebê sente porque tem de ter mais roupa, porque a forma como vai para o carrinho e como vai para o carro obriga a mãe e o pai a terem um stress diferente. Quando chega uma sala de concerto em que a temperatura é diferente, naturalmente há todo um a fazer que faz com que a reação para o que está a acontecer muda. Mas muito mais importante é que não são só os bebês que mudam com a temperatura mais baixa, também os instrumentos. Eu não sei se os papais sabem que, por exemplo, um violino ou um saxofone têm necessidades distintas quando a temperatura baixa. Vou dar um exemplo muito simples. Uma corda de um violino, quando está calor, acham que ela fica mais esticadinha ou mais frouxa? Pois é, a corda de um violino ou de um violoncelo, quando está muito calor, fica um pouquinho mais frouxa. O que quer dizer que a corda, ao ficar um pouquinho mais frouxa, o som fica mais grave. E se um violino tem quatro cordas ou uma harpa que tem muito mais cordas e cada corda fica um pouquinho mais mole conforme a temperatura e a sua tensão, quer dizer que um instrumentista, quando está sujeito a uma sala com muito mais temperatura, faz com que tenha de ter outros cuidados. Pois os cuidados que a mãe tem de ter com um bebê são os mesmos que um instrumentista tem de ter com os seus instrumentos quando a temperatura esta mais baixa o que faz com que seja tudo mais interessante… Yabba, yabba, yabababá, brrrrrr